Nossa gente tá gostando, é Rogério de novo! A merenda era uma vergonha. Nós imediatamente resolvemos essa questão da merenda, exigimos qualidade na merenda, uma merenda que fosse acompanhada por nutricionistas, uma merenda nutritiva. E hoje eu tenho certeza que todos reconhecem que a merenda escolar é uma merenda de qualidade. Nossa gente tá gostando, é Rogério de novo! Tchau!